Olá, voltamos ao vivo ao Centro de Convenções Ulisses Guimarães, onde aconteceu há pouco o encerramento da 15ª Conferência Internacional Anticorrupção. O repórter João Pedro Neto acompanhou tudo e tem mais informações. Boa noite, João Pedro. Boa noite, Lúcia. Boa noite a todos. Terminou agora há pouco a 15ª Conferência Internacional Anticorrupção aqui em Brasília, que contou com a participação de mais de 1.900 representantes de 140 países. Quem está aqui com a gente vai falar um pouco mais sobre o assunto, é o ministro-chefe da Controlaria Geral da União, Jorge Rage. Boa noite, ministro. Eu gostaria que o senhor fizesse um balanço aí desses quatro dias de trabalho aqui na conferência. Olha, fazer rapidamente um balanço de quantidade de trabalho que ocorreu aqui nesses quatro dias é difícil. Mas eu posso lhe dizer que nós estamos extremamente felizes que a conferência foi um sucesso absoluto. Em primeiro lugar, essa conferência bateu o recorde. É a 15ª Conferência Internacional, promovida pela Transparência Internacional, e esta foi a maior de todas. Até aqui, a maior tinha tido 1.500 pessoas. Nós tivemos aqui quase 2.000 pessoas. 1.900 pessoas de 140 países de todos os continentes. O nível de organização foi simplesmente perfeito. Agradamos a todos. E o conteúdo dos debates, a participação intensa, não só dos palestrantes, mais de 300 especialistas que expuseram seu pensamento em sucessivas workshops e plenárias, mas também a participação do auditório, das pessoas nas perguntas e respostas. Tudo isso realmente mostrou que o tema central, que é mobilizando pessoas, realmente começou a acontecer aqui mesmo. Ministro, o senhor pode falar um pouco sobre a importância do Brasil na condução dos trabalhos ao longo desses quatro dias? Sim, isso confirmou a liderança brasileira nesta área. Nós já vínhamos observando já nos últimos anos que o Brasil assumiu um protagonismo, uma posição de referência mundial em matéria de transparência pública, de organização de sistemas administrativos que são capazes de punir a corrupção, mesmo independentemente da ação do judiciário. Tudo isso foi demonstrado aqui com muita clareza, numa sessão plenária que houve a respeito do combate à impunidade, especificamente. Nós tivemos oportunidade de demonstrar que não é suficiente reclamar da morosidade da justiça. É possível a própria administração do país, quando há vontade política, aplicar sanções que a própria administração pode aplicar. E é por esse método que nós já tiramos dos quadros do serviço público mais de 4 mil pessoas e que já temos expostos no cadastro de empresas punidas com a declaração de unidoneidade ou suspensão de participar de licitações, mais de 5 mil empresas. Tudo isso foi demonstrado a outros países que têm nos procurado para conhecer nossa experiência. Aqui mesmo nós tivemos 11 países do norte da África e do Oriente Médio que estão se reunindo numa rede anticorrupção após a primavera árabe, a revolução democrática que está acontecendo nesses países. A principal preocupação deles é o combate à corrupção e vieram através do PNUD procurar o Brasil para ser o país que pode lhes transmitir uma experiência de um país que é recentemente um país emergente, como é o caso do Brasil, não está tão distante deles como estão os dos chamados primeiro mundo. E é por essa forma que a cooperação sul-sul entre países como o Brasil e países da África, do Oriente Médio, do Sul, da Ásia, tem se multiplicado. Nós temos sido, já antes dessa conferência e agora mais ainda, procurados por uma série de países para conhecer a experiência brasileira. E por outro lado, quais as lições que o Brasil tirou diante das experiências expostas aqui durante esses quatro dias? Olha, isso nós vamos ainda ter que refletir em cima de todo o material colhido, porque as sessões corriam em paralelo, ninguém podia acompanhar todas elas ao mesmo tempo, não é? Mas sempre nós sabemos que há o que aprender. Todos temos o que passar para os outros e também o que aprender. Eu quero destacar aqui também a importância da presença da presidenta Dilma Rousseff na abertura dessa conferência, que acabou sendo referenciada, o discurso dela, em diferentes momentos, inclusive agora no encerramento, pelo presidente do Conselho da IACC, a referência à força e à firmeza da manifestação da presidenta Dilma Rousseff. Nós temos certeza que isso revelou também uma reafirmação da prioridade que ela dá ao trabalho da controladoria, do respaldo explícito que nós temos e agora nós vamos contar ainda mais com o apoio da presidente Dilma e do governo para fazer aprovar aquele projeto de lei que ainda falta para o Brasil, para cumprir a convenção da OCDE, que é a lei que responsabiliza patrimonialmente as empresas que incorrem em corrupção. Esse projeto está na Câmara e é fundamental a sua aprovação. Para finalizar, ministro, gostaria que o senhor falasse rapidamente o que, na sua opinião, a declaração final aqui da conferência traz de mais importante? Quais são os pontos mais importantes dessa declaração? Há muita coisa importante, inclusive a referência à importância da corrupção nos mais diversos setores, desde a defesa do meio ambiente até a educação. Mas eu destacaria uma coisa, a ênfase na luta contra a impunidade. Esta foi uma marca bem especial e diferenciada dessa conferência, mostrando que é uma preocupação mundial o problema da impunidade. Há países onde o problema é a falta de independência do poder judiciário, há lugares onde o problema é a corrupção do judiciário, e há lugares como o Brasil, onde não falta independência do judiciário, e onde não há problema grave de corrupção no judiciário. Mas há um problema gravíssimo de lentidão da justiça, devido às leis processuais brasileiras, que são da pior espécie, porque permitem aos réus uma infinidade de recursos que eternizam os processos. Essa é uma das nossas lutas principais no Brasil. Muito obrigado pela entrevista, ministro, pelos esclarecimentos, e nós voltamos ao estúdio com você, Lúcia. Obrigada, João Pedro, pelas informações, e você continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal.